o o o o o o o o Olha aí! É, toca! O que é isso? Tá assim, se escuta assim. Filho, que é outra prova? É, pode ser um pouco. Olha aí! Olha aí, o que é que vai ter a minha espécie? Olha aí, o que vai ter a minha espécie? que eu não puderá-lo.